E chegou ao Brasil o tão esperado jogo do Pokémon. A Ticiano já pegou um monte já, né? Diz, ah, é uma loucura, essa tecnologia de realidade aumentada fez as pessoas saírem de casa, inclusive durante a noite. E as ruas ficaram lotadas. O jogo é uma febre mundial. O Renzo é quem domina o passeio, mas o trajeto depende desses monstrinhos que aparecem na tela do celular. Eu peguei vários Pokémons, eu já... ...de nove anos, não poderia estar sozinho e haja fôlego para os pais. Perto de casa ele estava numa praça, e a praça subidas e descidas, né? E pai, vem pra cá, pai, vem pra lá, vamos subir, vamos descendo, agora vira pra esquerda, vira pra direita. A gente tem que acompanhar, porque não dá pra deixar sozinho. Ele já me perguntou se amanhã pode faltar na escola. Se pode ficar passeando pela rua, eu falei que não. O jogo chegou ao Brasil no fim da tarde de ontem, e logo as ruas foram invadidas por Pokémons e por caçadores de monstros. Na Avenida Paulista, pra onde se olhava, havia alguém com o celular na mão e até comemorando. Foi a primeira vez que eu achei ele. É, tava muito engraçado. A gente subiu, a gente andou, subiu a Avenida Angéria, a gente andou mais de sete quilômetros já. Nesta esquina do Parque Trianon, dezenas de jogadores se reuniram, e não por acaso. No jogo é possível atrair Pokémons, e quando isso acontece, todos acabam capturando ao mesmo tempo. Ninguém se conhece, mas tá todo mundo acumulado pelo jogo. Ou seja, fazem amizade também. Lógico, acaba conhecendo, enfim, amizade, até o amor da própria vida. Pra quem prefere a caça sozinho, vale a criatividade. Olha o que esse paulistano inventou. Em vez de andar e andar atrás dos monstros, ele vai deslizando pela calçada. O caminho também, mas aqui facilita você movimentar longas distâncias, né? Você consegue ir mais rápido e andar mais quilômetros. Antes de chegar ao Brasil, o jogo já era sucesso em várias partes do mundo, inclusive no Japão, onde os personagens foram criados na década de 90. Com o celular na mão, é como se as pessoas deixassem o mundo real pra viver uma realidade paralela. Esta imagem mostra um dos maiores ídolos teens do mundo no meio da galera. Justin Bieber caminha pela calçada e, vidradas nos monstrinhos, as pessoas não o reconhecem. A caçada virtual se espalhou tanto que acabou provocando incidentes graves em alguns países. Nos Estados Unidos, um homem acertou o carro da polícia, que estava parado. Ao sair com o celular na mão, o motorista reconheceu. Estava distraído procurando pokémons enquanto dirigia. Há relatos ainda de roubos e até atropelamentos. E os riscos acontecem quando a pessoa menos espera. Eu, por exemplo, estou procurando há cerca de 5 minutos pokémon e já tenho um aqui que vale como alerta. Ele aparece pra mim posicionado bem no meio desse cruzamento. Olha só, ele está aqui bem na minha frente. Então, se a pessoa chega aqui procurando pokémon, de repente, ela pode se surpreender, acabar esquecendo e entrar no meio da rua. Eu vou tentar capturar esse aqui agora, já que eu estou tão perto dele. Aqui está. Olha só. Olha onde ele está. Em cima da faixa de pedestres. Nesta rua escura, flagramos dois adolescentes sozinhos atrás dos monstros. Acompanhamos também a Ananda. Aqui é uma obra do metrô e está me indicando que tem um pokémon lá dentro. Mas eu não consigo pegar porque a distância dele não está deixando. Porque eu não consigo entrar aqui. Para caminhar a noite e assim, Ananda trouxe a mãe. São Paulo é São Paulo, né? E enquanto a febre pokémon se espalha, tem gente de olho nessa tendência. O Vitor decidiu criar um canal na internet para reunir os fãs dessas caçadas.